Então agora vamos anotar as sete maravilhas do mundo. Quero ver quem sabe essa. Ixi, acho que eu só sei umas três, hein? Hum, acho que eu consigo as sete. Então vamos lá. Pronto, gente? Pronto. Pode ir falando aí que eu já estou terminando. Eu começo, ó, o meu ficou assim, Grand Canyon. Grand Canyon, filho, é uma das sete maravilhas do mundo. Eu também anotei essa, mas vamos lá, fala aí. Ó, a muralha da China. Também anotei essa. As pirâmides do Egito, Empire States, Basílica de São Pedro e só. Aí anotei todas essas e mais o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. É? Cristo Redentor? Ué, e não é não? O Cristo Redentor é uma das sete maravilhas do mundo. Sei não, hein? E você, Gabriel? Estou terminando. Preciso de alguma ajuda aí, filho? Nossa, papai, tem tantas maravilhas que eu nem consigo escrever todas. Tantas? Não tem problema não, filho. Diz aí pra gente, pra gente ver se pode te ajudar, né? Eu acho que as maravilhas do mundo são sentir, tocar, ver, ouvir, comer, rir, e amar. As verdadeiras maravilhas do mundo são aquelas que nós não valorizamos todos os dias. Então, aproveite, sinta, toque, ria, ame. Valorize estes presentes incríveis que você recebeu. E aí, molecão? Beleza? E aí, como é que foi a aula hoje? E aí, papai? Ah, foi a mesma coisa de sempre. Nossa, senti uma certa carga negativa aí, hein? Que nada, só impressão sua. Tem certeza, meu filho? O que que tá acontecendo? Nada não, papai. Olha só, eu sou seu pai, sou seu melhor amigo, tá? Então, você sabe que pode contar comigo pra tudo o que der e vier, a hora que quiser, pode falar. Assim como você também é meu melhor amigo e eu conto tudo pra você. Tá bom, papai, muito obrigada. Tá bom, então. Não, sabe o que que é, papai? Hum? É que lá na escola, tem uma menina meio que... Eu gosto dela, só que ela não gosta de mim. Hum, entendi. Olha só, meu filho. Você é um menino muito bonito, muito educado. Você é o orgulho meu da sua mãe. Todos que eu conheço gostam de você. Menos a Marcinha. Esperem um pouquinho, rapidinho. Faz um favor pra mim. Vai lá na padaria do João e veja quanto que ele compra essa pedra. Mas assim, agora, no meio da nossa conversa? Faz esse favor pra mim. Depois a gente volta conversar. Tá bom. Papai, ele disse que hoje tá sem dinheiro. Mas se eu quisesse pegar alguma coisa, eu podia que aí depois ele anotava e depois você pegasse. Entendi. Então faz um favor pra mim. Vai lá no bar do Márcio e pergunta por quanto que ele quer comprar essa pedra. Ah, tá bom. Tá, isso é a pedra. E aí, meu filho, o que que ele disse? Papai, ele disse que não tá interessado em comprar pedra nenhuma, não. O pessoal do bar até riu de mim, disse que ia me dar 50 centavos pela pedra. Já outros, disse que se eu desse 10 reais, falou que podia levar pedra. Vê se pode, eu dar 10 reais se a pedra é minha. Ainda debochou de mim. Imagina ter moda de vender pedra, comprar pedra. Nossa. Bom, mas pelo menos você já teve uma proposta de alguns centavos na pedra, né? Isso, meu Deus, foi raiva. Peraí, você sabe a casa do senhor Ronaldo, ali embaixo? Aquele lá da esquina? Isso. Então, leva essa pedra lá na casa dele e pergunta quanto que o senhor Ronaldo paga nessa pedra. Ah, não, papai, ele vai rir de mim que nem o pessoal do bar. Faz esse favor, filho. Tá bom. Papai, o senhor Ronaldo disse que comprou essa pedra por 300 reais. Olha, só uma pedra. Ele é louco. Tá vendo, meu filho? Essa não é uma pedra qualquer. Essa é uma pedra que tem o seu valor. E o senhor Ronaldo sabe o valor dela. Já o pessoal do bar e da padaria não tem de nadinha de pedra. Aham, tô sacando. Então, meu filho, o que eu queria que você soubesse é que o lugar certo valoriza você da maneira certa. Se você não está sendo valorizado naquele lugar, você não precisa ficar triste, ficar com raiva. Você tem que entender que você está no lugar errado. Ah, entendi. Quem conhece você sabe realmente o valor que você tem. Poxa, papai, muito obrigado. Agora eu entendi tudo. Poxa, que legal que você entendeu. Olha só como que você amadureceu, tá vendo? Antigamente, eu com meu pai da sua idade assim, se o meu pai falasse umas coisas dessas comigo, eu ia entender completamente errado. Eu não ia compreender da forma que você está compreendendo. Isso significa que você já está crescendo. Olha só a sua cabeça, como é que está expandindo. Você está entendendo tudo que a gente conversa. Ô, Mar, que ideia é essa que você está enfiando na cabeça do Gabriel dele mudar de escola? Não, não, não falei nada disso, não. Falou sim, papai. Aquela hora que a gente estava conversando na sala, você falou que a escola não é o meu lugar. Marco, pelo amor de Deus, você não sabe o quanto foi difícil matricular ele nessa escola? Não, não, não foi isso que eu quis dizer, não, gente. Ai, meu Deus do céu. Entendeu tudo errado. Papai, o vizinho está te chamando lá no portão. Quem? Aquele moço lá, o pai do Paulinho, que mora lá na Casa Amarela. Ah, tá. O Douglas? Isso, eu sou Douglas. Tá. Deixa eu ver o que ele for. Ah, tá bom. Fala, Douglas. Não, beleza, filha. Aproveita lá. Por que que o Douglas queria ir? Ah, não. Ele pediu a senha da nossa internet. Ah, e você deu? Ah, não pode ser, né? Não custa nada. O cara é gente boa pra caramba. Me dou super bem com ele. Eu pensei, porra, seria egoíso na minha parte não passar a senha, né? Custa nada. É. Deixa o cara divertir. Toma. Nossa, o Douglas me parou no portão aqui agora, todo empolgado, igual criança. Ah, é? Mas por quê? Ele disse que colocou lá na casa dele, é, é, que negócio, é, Globoplay. Eles estão tudo empolgados, tá agarrado na série. Hum, que legal, viu? Aqui em casa a gente só tem Netflix, né? Foi o que eu falei com eles. Aqui em casa a gente só tem Netflix e a gente quase não vê por falta de tempo, né? Pois é, falta de tempo. Mas qual série que eles estão ganhando? Hum, é, a série é um tal de, um negócio de, renegado. É, arcanjo e renegado. Isso, isso, esse mesmo, arcanjo e renegado. Eu disse que a série é top demais, que eles estão super empolgados e tá vendo um episódio atrás do outro. Nossa, eu sou doida por assistir essa série. Tem como você pedir a senha lá pra gente poder ver? Não, tem sim. Eu só vou tomar um banho aqui só pra tirar a inhaca do corpo e vou lá pedir pra ele. Tá bom. O que que foi, Marco? Que cara é essa? Parece que você viu o fantasma. Aline, se eu te falar, você não vai acreditar. Fala. Fui lá no Douglas, né? Pedi a senha emprestada pra você ver o negócio lá no Globoplay. Aí, tava lá no portão, ele e a mulher dele, né? Conversamos um pouco, falamos sobre a série, o tanto que a série é boa e tal. Entramos no assunto da série, eu pedi a senha emprestada pra você. Se eu te falar, você não vai acreditar. Fala logo. Aí, eu pedi pro Douglas, né? A senha pra você poder assistir a série. Aline, antes mesmo do Douglas responder, a mulher dele já entrou na frente e disse. Não, não tem como não, porque sou eu que pago e não dá pra sair distribuindo por aí, não. Ah, não é possível. Sério isso. E eu sei, o que você disse? Aline, eu fiquei assim, eu fiquei tão abismado que eu fiquei sem resposta na hora. Eu fiquei quieto. Aí, o Douglas veio pedindo desculpa e tal, mudou de assunto, veio falar sobre o jogo de ontem. Aí, eu voltei pra casa desnorteado. Gente do céu, eu tô passada. E eu? Que foi assim, na minha cara. Papai, seu celular tá tocando. É o senhor Douglas. Alô? Opa, e aí, Douglas? O que que tá mandando? Parece que a mulher do Douglas tá meio brava com ele. Eles tão discutindo aqui. Oi, oi, alô? Ah, sim. Pera aí só um minutinho que eu vou dar uma olhadinha aqui pra saber o que tá acontecendo. Pera aí só um minutinho. O que que foi, Marco? Ah, eu vou ali ver o modem. O Douglas disse que a internet não tá funcionando. A senha parece que não tá entrando. Ah, fala pro Douglas e pra mulher dele que eu troquei a senha. Que eu não pago a internet pra ficar distribuindo por aí, não. Aí, Douglas, é. Então, olha só. A minha mulher disse que ela trocou a senha da internet aqui. Então, vamos fazer assim. Pra não dar confusão, sabe? E não atrapalhar a nossa amizade. Que amizade? A gente fica com a nossa internet e vocês ficam aí com o Globo Aprende de vocês aí. Dessa forma, ninguém se aborrece, não estraga. Alô? Alô? Parece que ele desligou. Tem gente que só quer tirar vantagem em cima dos outros, né? É só o Venha Nós. O vosso reino nada. É bom pra eles refletir um pouquinho e perceber que as coisas têm que ser recíproco. Eu não falo só de internet ou de TV, não. Falo também de amizade, consideração, compartilhamento. Entender que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. É, é verdade, Felipe. Disse tudo. Vamos, meu banho. Tchau, 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 tchau. Opa, opa, opa. Gabriel. Oi. Onde você vai, meu filho? Vai. Eu vou brincar. Não, não, não. Primeiro dever de casa, depois brincar. Você lembra o que sua mãe falou antes de sair de casa, né? Você tá lembrado? Gabriel, ó, tô saindo mais cedo hoje, tá? Você vai fazer o seguinte. Assim que você chegar da escola, a primeira coisa é fazer dever, tá? Depois você troca de roupa e vai brincar, tá bom? Ah, é, papai. Eu tinha esquecido. Vou lavar até agora. É isso aí. Certinho. Vai lá, molecão. Vamos lá. Vamos lá. Opa, papai, eu já acabei quase todos. Só tem um aqui que tá muito difícil. Ô, molecão, vem aqui me dar uma mãozinha. Opa, vamos lá. Deixa eu ler isso aqui. Ah, tá, entendi. Essa é de português, muito fácil. Mas olha só, presta atenção, tá? Então, aqui tá assim. João mandou mensagem para Renata com a seguinte frase. Presta atenção. Oi, Renata, tudo bem? Ontem fui ao shopping com o meu irmão e comprei um carrinho. Comprei, ele colocou N antes do P. Comprei um carrinho de controle remoto. Controle, ele colocou a letra M de mamãe antes do T. Controle remoto. Também tomei sorvete. Esse também, ele escreveu com N antes do B. Também tomei sorvete. E como eu sei que você gosta, foi impossível com N antes do P. Impossível não lembrar de você. Estou com saudade. Beijos. Então, aí tem a pergunta aqui embaixo. Que dica você daria para João para que ele não erre novamente? Hum, dica para o João? Ah, essa eu já sei. Essa é muito fácil. Calma aí, eu vou escrever. Não, então pera aí. Que dica você daria para o João? Fala para mim, deixa eu ver. Ó, eu vou escrever assim. João, da próxima vez, manda áudio, hein? Hum? É, ué. Tá errado? Porque, ó, se você mandar áudio, ninguém precisa saber se você sabe escrever ou não. Você mesmo faz isso. Quando você não sabe escrever, você manda áudio. Vou escrever. Resisto. Assim não dá, viu? Assim não dá. Assim não dá. Dá vontade de largar tudo e desistir. Mas aí eu penso. Desistir de quê? Eu não tenho nada. O que foi, meu filho? O que está acontecendo? Por que você está, sei lá, injuriado é assim? Ah, papai, nada não. É coisas da vida mesmo, sabe? Ah, tipo o quê? Me conta. É que eu fiz um vídeo tão legal ontem, que aí eu postei e pá. Pá? Como assim pá? Ah, é que o menino comentou no meu vídeo assim. Que cocô, hein? Os seus vídeos são muito ruins. Você não tem vergonha na cara de fazer esses vídeos, não? Então é só isso? Só isso? Você acha pouco? Olha o comentário dele, você acha pouco? Ele me zoou, me destruiu. Eu não gosto do meu vídeo. Filho, críticas são muito ruins. Mas elas sempre vão existir mesmo. Sejam críticas construtivas, né? Ou críticas desse tipo aí. Mas vamos falar sobre você. Não sobre essa pessoa aí que fez esse tal comentário. Vamos esquecer. Esquece. E o que que tem erro? O que que você acha que você deve fazer quando aparecer uma crítica ruim, tipo um comentário desse tipo aí que apareceu num vídeo que você postou? O que que você acha que você deve fazer? Ah, desistir. Vou parar de fazer vídeo. Desistir? Mas rápido assim? Você gosta de gravar vídeo? Hum, eu gosto, né? Assim como num vídeo que você posta, quanto na minha vida pessoal e na vida de um monte de gente, todo dia vai aparecer uma pessoa com um único objetivo. Fazer o outro desistir. Sério? Muito sério. E eu quero que você entenda uma coisa importante. Você não será vitorioso por ser o melhor. Você será vitorioso por suportar a pressão diária, por ter coragem de se expor fazendo o que você gosta. Porque quando a gente faz o que gosta, a gente é feliz. E felicidade é uma coisa que incomoda muita gente. Por isso vem as críticas. Hum, faz sentido. E outra, seus vídeos são ótimos. Eu adoro. Eu mesmo morro de rir. Ah, papai, mas você não conta, né? Você é meu pai. Não por isso, meu filho. Olha seus vídeos. Os seus vídeos tem like, tem visualização, tem bons comentários. Ou seja, muitas pessoas gostam. Por isso que você não pode ligar pra um ou outro que te criticou, apenas pra tentar te diminuir. Na verdade, eles te criticaram por não ter a mesma coragem que você tem de fazer o que gosta. É, né? Sabe o que você tem que fazer? Aguentar firme. Suportar a pressão todos os dias. Continuar fazendo o que você gosta. Porque independente de qualquer crítica, você já é um vencedor. Você tem coragem de fazer o que gosta. Caraca, papai. Você falando desse jeito parece até aqueles caras de propaganda motivacional. Ué, mas eu tô errado? Tá nada. Você mandou foi bem, bem mesmo nas palavras. Vou continuar com força total e não vou parar por ninguém. Não vou abaixar a cabeça. Porque o que vem de baixo não me atinge. É assim que se fala, molecão. Valeu, papai. Mandou bem. Então vou gravar um vídeo aqui agora. Fala, galera. Então vai lançar um vídeo aqui fresquinho. Vai ser muito legal esse vídeo. Fala, galera.